Fui guento, meu irmão! Fui o lego, meu irmão! Fui o lego, meu irmão! Falta o gravidade aqui pra mim, porque eu mesmo caí lá embaixo de novo. A vaca é lá em cima. Eu caí lá embaixo de vocês, mano. Falta o gravidade foi moral. Acho que tá na onda vindo, tá indo, mano? Não, vim sim que vai vim as garotinhas do... do demônio. Qual é a onda que vem mais aí pra apertar F? Eu também não sei, não. Eu acho que é nas últimas, tá ligado? Eu já usei o F. Agora vá pra meira. Tomara que venha bem muito. Vem, vou venindo. Vem, vou venindo. Vem, vou venindo. Encapetado, porque eu vou meter bala. Minha grana, mas tá uma zora. Lá embaixo, lá embaixo. Ó, foi meu kill. Meu irmão, essa arma com granada é muito OP. Dá dois tiros na cara do menininho. Não, o cara dá um tiro assim, tá ligado? Nesse zumbi aqui. Morre três, dois seguidos. Eu sei. Eu sei. Depende de quantos pegar. Ei, agora... Se liga, quando vai passar nas rodadas, vai ficando aqui embaixo. A frequência aqui embaixo aumentando. Mais ou menos. Aí eu falo que a frequência embaixo aumentando, tá lá em cima. Ok. Cadê? Tem que sair. Ó, embaixo, ó, embaixo. Vou jogar de snap a posta. Tá certo. Você quer ser estrela, é? É sério, eu vou. É, você vai... Homem, vamos brincar não. Vamos tentar destruir o chefe. Apesar de ser a coisa mais fácil do mundo, velho. É... Sim, mano. Eu nem esclareci aqui como é que vai ser o bagulho. É, depende. Eu acho que se esse vídeo... Se der 15 minutos, eu não vou nem cortar, tá ligado? Eu vou fazer em todos os mapas. Aqui eu tô no mapa... No mapa Gravitron. Eu acho que é assim o nome, tá ligado? Eu acho que é assim. Por esse mapa aqui, o próximo mapa... Sei lá, ó. Deixem opiniões aí que eu vou... O próximo mapa eu posso trazer aí. Vou ver o mapa que a galera mais vai pedir. E eu vou trazer. Suaves? E, mano, eu tô mesmo vendo acampamento. Eu acho que é um dos chefeos mais difíceis que tem, né? Serão. Acampamento é aquele desespero. Não é... De rocha eu acho que é desespero, velho. Desespero é essa. Desespero é a gente que tá um time bom, hein? Que vai ser... Os caras do clã. O gol, eu, Spike, Skype... Spike, é. É esse ninja, né? Skype, né? Ninja. Pronto, esquadra. Já dá pra fazer um time bom. O time bom. Rapaziada, eu quero ver o feedback aí. Como é que vai ser. Se for bom, continua. Tá? Porque, mano, é um negócio que eu... Eu não gostava de modo zumbi. Nas antigas. Mas hoje em dia... Onde é que tá os caras, mano? Eu tenho um subi ali. Eu não gostava do modo zumbi hoje em dia. Aí, a bonequinha vai sair um aqui em cima. Vai sair um aqui. Ah, é. Aqui, ó. Mata aí, cara, cara de baixo. Ninguém pegou. Cadê ali embaixo? Ali, o cão. O cão. A boneca é do Thiago. Você é choker, mano. Mas é verdade, é verdade. Aí, mas também tá estuprando a boneca. Agora também foi peso, hein? Agora eu tenho até gosto de apertar o F. Menino. Menino. Vem. Vem. Esse é fraco. Vem. Os caras estão bombados aqui. Sai, mano. Tira. Igual a estroito. Tá tomando um balde. É bombado igual a estroito. Agora ali eu peguei um F. Um balde. Mano, o bagulho de modo zumbi, velho. É descer o dedo. Não tem mister, não. Não é? Descer o dedo e descer o dedo novamente. Com certeza. E aí? Aí o cara vai jogar uma... Uma morda do HS depois, hein? Cara, mire. Você tá bom. Sai daqui! Esses encapetados me mataram, meu irmão. Esses infelizes fizeram escurinha ali em mim, velho. Esses infelizes e as costas é oca. Me mata, não. Sai. Deixa eu te bala. Passa, passa, passa. Já vou. Eita. Ela chamou na hora do vídeo, ô Pedro. Não fala aí, eu tô capaz de avisar que a gente ia gravar. Se ela for... Se ela for dar uma Pintu, se ela for dar uma pós em tu, multa o microfone. É. Mas ela tá me chamando ali, eu já vou. Eu já vou. Pera aí, mata os negócios aí sem eu. Senão... Não, ei, velho. Volta logo, Pedro, senão a gente vai perder. Eu sei, é rápido. Tu é ruim, mas pelo menos eu vou matar alguém. Cai. Foto gravidade. Bora, velho. O bicho vindo, mano. Pô, tá aqui, ó. Caraca, velho. Bora, Pina. Meu Deus do céu. Olha a hora que o molequinho inventa isso aí. Vai combo, vai combo. Ah, mano. Mera pra ele ter. Cara, aqui embaixo. Olha o tampo. Olha o tampo. Agora aqui, meu amigo, ó. Agora aqui é pra... Tem... Tem moral, velho. Essas bombinhas aqui. É só o cara... É isso aí, ó. Nós deixamos passar, velho. Vai passar uma merda aqui, vai. Toma. O cara dá só um tiro, bicho. Bicho, bota tudinho. Bora, Pedinho. Ele já vem de cansa. É um doento, ó. Tá apanhado. Cheguei. É o que, velho, que tu disse? Tu apanhou mesmo, foi? Não, foi... Por que tu botou? Porque eu tava levando a chapa aqui. Ah, ok. O moleque tá tão viciado. Em... Como é que... Em modo zumbi aqui, que eu vou chocar com a vida real. Beleza, filho. Tô levando... Tô falando... Oi. Ah, meu Deus. Eu já volto em novo. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Eu venho bem rapidinho. Eu venho bem rapidinho. Tá, ok. Sai, mano. Esses caras são chatos. Esses hipopótmas aqui. Nossa, bicho. Nada a ver que hipopótmas é tudo bem. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo. Cadê os outros? Embaixo, embaixo, embaixo. Bora, F. Enche, F. Pra me ajudar, F. Pelo amor de Deus, F. Meu F tá cheio, mano. Vou... Tá perto do... Do chef. Mas enche rápido, bô. É o seu. Boa. Não, valeu. Pedro... Ah, meu Deus do céu, Pedro. Cadê? Onde é que ele foi eliminado pra eu pegar? Ah, mas eu sou tão... Tão negro que eu não consigo jogar nem a arma. Caraca, tá dando... Tá matando ele de novo. Ah, meu Deus. Tão me dando escurinho. Tão me dando escurinho. Ai. Oh, meu Deus. Fui lá na curva. Eita, eita, Pedro. Muta esse microfone, pelo amor de Deus, pra não estragar no vídeo. Oh, cala a boca, eu. Me comenta. Amor de Deus, cala a boca o que? Me respeita. Pá. Começa, Pedro. Ei, muta, Pedro. Muta, sai não. Muta aí, rapidão. Pera aí, rapidão. Vou mutar aqui. Muta no controle do... Do microfone, homem. Eu sei. Pronto. Eu sei. Embaixo, embaixo, eu vou puxar o F agora. Ah, velho. Nem tava tão embaixo assim. Cadê? Onde é que tá saindo? Embaixo, embaixo, embaixo. Sai, mano. Pula não. Doente. Manda 29, sabe? É a última agora. Não tava mutado, não. Caraca, tá sem bala. E eu tô tomando choque até umas horas aqui, meu amigo. Pode deixar assim mesmo. Qualquer coisa, o meu do calabão. É, porque tá ligado. A mãe do cara acha que nada pega no microfone, tá ligado? Não é... Do jeito que o microfone é... É o microfone. Microfone é sensível. Onda final. Olha a lagada que vai dar agora, maluco. Pra mim não dá a lagada, não. Não sei o que. É, de boa. Aqui, rodou de boa. Olha a lagou, não. Eita, moleque. Segurou. Vai meter... Eu coloco pra perna aqui, ó. Pra perna dele. Eu tô nem ligando em perder dano. Nem ligando em perder dano. Eita, agora eu tô ligando. Eu ainda morri uma vez, ele foi... Ai, caramba. O bicho tem uma pesada onde eu tava em cima. Sai daqui. O bicho tem uma pesada onde eu tava em cima. Pula. O bicho tá surto. Olha o bicho vindo, Luca. Olha o bicho vindo, Luca. Tô matando, mano. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Oxe, pula. Mete... Mete bala nesse... Essa tona, jura. Vou matando aí que eu vou... Eu vou cortar uma... Quebrando um negócio pra cima. Maluco é morrer esse chefe. Ele tem um rabo, né? Se liga. Não, eu vou pra debaixo pra essa galera assistir. Tem um maroto aqui. Tô nem ligado com dano não. Se liga, véi. Que coisa feita aqui esse bagulho. Sai. Ele tá segurando. Quando quebrar... Matar ele, aí eu pego ele. Vai, laser. Para, meu irmão. Pronto. Agora eu vou dar um tiro. Eu dei headshot. Eu dei headshot. Eu dei headshot no chefe atirando no bucho. Ok. Não, ok. Vamos puxar mais isso aqui agora. Se ele subir um pouquinho, me avisa, Luiz. Vai. Ele já tá quase enchendo já, Luiz. Mete ele na cabeça do guri. Toma bala, guri psicopata. Psicopata é isso agora. Toma. Vai ver o que é psicopata agora. Olha lá pra cima. Ai, meu, Luiz. Pô, rapaziada. Vai, mano. Já tá acabando aí. A gente botou no modo mais normal. Que é o modo mais difícil que tem, tá ligado? E já vai acabar aí. Então, mano. Se você gostou da série, deixa teu like. Teu favorito que me ajuda e muito, tá ligado? Me ajuda muito mesmo. Compartilha esse vídeo com o teu colega. Que você não sabe, tá ligado? É só chegar no Facebook, mano. Mostra pra ele aí. Sei que esse cara aqui jogando no modo zumbi, mano. Ele é noob, mas vale a pena ver. Manda lá pra ele. Eu agradeço muito. Beleza? Despede aí, Spike. Falou, pessoal. Valeu. Despede aí, Pedro. Valeu, galera. E, mano, eu vou abrir a caixa aqui. Porque a galera, eu sei que a galera vai ficar pedindo. Então, eu vou abrir. Vamos ver aqui. Abrir agora. Eu vou tirar. Eu vou escolher a diamante mesmo. Ok. E... É. Mini-mi de ouro. Foi bom. E é isso aí, rapaziada. Falou. Fui. E é isso aí, rapaziada.